Demi Lovato sofre overdose de heroína. A cantora norte-americana Demi Lovato foi levada às pressas para um hospital de Los Angeles na noite de segunda-feira, depois de sofrer o que parece ser uma overdose de heroína. Segundo a polícia, reportou ao site TMZ, os paramédicos a encontraram inconsciente quando chegaram à sua casa. Aos poucos detalhes sobre o estado de saúde de Demi Lovato estão a ser divulgados. A revista People afirma que a overdose não foi provocada por heroína, como diz o site TMZ. George será pai pela primeira vez. O cantor cabo-verdeano George está prestes a ser pai pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com a cantora Cag. Rapper moçambicano Cloro insera ciclo de espetáculos de Shigo Manzine. Depois de quatro concertos do projeto Shigo Manzine, o primeiro trabalho discográfico do rapper moçambicano Cloro está a caminho. O espetáculo que insere esta saga, que durou dois anos na cidade de Maputo, e propôs ao cenário hip-hop nacional, o novo paradigma quando o assunto são concertos. Marcado para o dia 25 do próximo mês, em Maputo, Cloro vai confluir os quatro concertos num só, intitulado Zoara de Inverno. O espetáculo pretende brindar um novo público que foi angariado enquanto o CD circulava. Despedir-se dos seguidores que, desde a primeira hora, estiveram atentos ao projeto e, porque não, celebraram o inferno. Justino Baca celebra cinco anos e cinco meses de namoro. O cantor moçambicano Justino Baca celebra, nesta quarta-feira, cinco anos e cinco meses de namoro, ao lado da sua amada Lola Baca. O cantor publicou na sua conta do Instagram uma mensagem com os seguintes dizeres. Cinco anos e cinco meses, mais bênçãos. Se resta a desejar felicidades ao casal.